Oi gente, sábado de manhã, hoje é dia de quê? Desafio número 5, vou pegar aqui Desafio 5 Vou deixar assim pra você bater um print Desafio 5 diz o seguinte Peça ao seu conge para dizer 3 coisas sobre você que o deixam desconfortável e irritado Faça isso sem atacá-lo e sem justificar seu comportamento Preocupe-se apenas com a perspectiva dele Então gente, o Jefferson tá trabalhando né A hora que ele chegar, na hora do almoço dele, eu vou perguntar pra ele essas 3 coisas Eu vou pegar uma agendinha pra anotar Porque vai dar a intenção de que, nossa eu estou me importando e quero mudar Só que você pede assim pro seu marido, fala sinceramente Porque tem mulher que não aceita escutar as coisas assim Só deixa pra escutar na briga, porque na briga né Quando você tá com raiva, brigando assim, a pessoa joga na sua cara Porque você fez isso, porque você é desse jeito Quando na verdade a gente tem que aproveitar esses momentos que estamos bem serenos Pra dizer, não, o que eu faço que te incomoda Quais minhas... o que é aqui, comportamento? 3 pra dizer coisas assim do meu comportamento Ou o que eu faço que o deixam irritado Daí eu vou anotar e venho falar com vocês Mas gente, tem um desafio importante E tem que preparar o coração, aceitar! Você é chata! Então depois eu volto, gente Amor, fala pra mim 3 coisas que te deixam desconfortável ou irritado em relação a mim De verdade 3 coisas que te deixam desconfortável ou irritado em relação a mim A sua desorganização Minha desorganização Sua demora Demora pra quê? 4 demora Fala amor, faz tua coisa Já vou... Demora... Demora para tudo E o que mais? Não adianta descobrir Não adianta fingir que não tem E que você não me ouve Eu não te ouço Eu te aconselho que você não me ouve Você me aconselha, eu não te escuto? Você me aconselha Amor, não come muito Você vai comer Amor, não vai pra lá Vai lá e vai E eu não te escuto Qual é o motivo que você tem? Não, pra mim saber Que a gente tem que melhorar, né? Então gente, interroguei o Jefferson Como vocês viram Na câmera escondida E eu anotei aqui É bom anotar O que que irrita nele A minha desorganização Isso era óbvio pra mim Eu sou muito desorganizada Eu vou me maquiar Deixar a maquiagem Estar assim na cama E nossa Isso irrita bastante ele Porque o Jefferson É extremamente organizado E eu sei que eu tenho que me corrigir nisso Só que foi bom ouvir mais uma vez dele Porque como eu estou nesse desafio Eu tenho que me autocorrigir Então às vezes a gente reclama muito Do nosso parceiro Só que a gente não vê os nossos defeitos De tentar corrigir, né? E ele aproveitou a deixa pra falar E pra mim falar pra ele O que irritava As coisas que ele fazia Que me irritava Então tipo A gente teve mais uma conversa Sabe? O fato de eu demorar pra tudo A gente vai pra igreja Demora pra se arrumar Demora pra isso Demora pra aquilo Ele pede pra gente fazer Pra mim fazer alguma coisa Aí eu tipo Desligo Demoro Ele me manda mensagem Eu respondo 18 horas depois Desse naipe aí Então tipo É irritante Quando é a pessoa pra gente Não irrita Mas quando a pessoa faz isso com a gente Irrita Irrita mesmo E Ele me aconselha Eu não escuto Isso aqui bate bem Com o que tá acontecendo Gente Deve uma intoxicação alimentar E o Jefferson Ele me fala Me fala Me fala Me fala E olha só Agora O que tá acontecendo Estou Fazendo tratamento Estou em casa Mal fico em pé Eu deito 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 Certo Não tô podendo fazer nada Por quê? Porque eu não escutei ele Gente Passando a rua Porque eu não escutei ele Sabe? Então Eu me arrependo bastante E isso aqui Tô sentindo na carne Que não escutar Então é importante A gente escutar A pessoa que tá do nosso lado Porque ela vai nos aconselhar Pro bem E jamais pro mal Né? Então gente O desafio de hoje Tipo assim Foi um pouco Tenso Porque Ela ali na nossa ferida Mas gente É muito importante Então eu quero muito mudar Nisso Então até o final Desse desafio De 40 dias Eu vou falar pra vocês Se eu conseguir melhorar Então eu já quero melhorar De já De agora Só não vou organizar Minhas coisas agora Porque realmente Eu estou com fraqueza E ele vai me ajudar A organizar Minhas roupas Que tá ali no quarto E tudo Mas Eu quero melhorar de hoje Essas três coisas Que ele apontou Eu tenho certeza Que se eu melhorar Essas três coisas Um dos motivos Da gente brigar Vai diminuir Três motivos Vão diminuir bastante É isso aí gente Até amanhã No desafio Número 6 Se Deus quiser Aqui estarei Às 22 horas Não Amanhã é domingo Amanhã Vai sair Mais cedo Vai sair Às 6 horas da tarde E Às 22 horas Eu vou postar um vídeo Que é o vlog da semana Que vocês gostaram bastante Então eu vou postar também Fiquem com Deus Beijão Tchau Tchau Ah gente Quem não me acompanha no snap Me acompanha no snap Porque eu estou O meu dia assim É todo por lá Então às vezes tem muita coisa Que está acontecendo Durante o desafio Que eu posto lá Não faz muito sentido Postar aqui Porque é besta Tchau 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 Tchau